Os anos 20 nos Estados Unidos foram marcados por um franco crescimento econômico O clima de euforia levou os americanos à bolsa de valores Até quem não conhecia o mercado financeiro procurava ações em busca de dinheiro rápido e fácil À medida que a cobiça, a ganância ia se apoderando dos americanos da classe média para cima Esse dinheiro fluía para a bolsa, já que era um bom negócio O índice Dow Jones é a principal referência do mercado no mundo todo O indicador deu os primeiros sinais de que a empolgação na época estava com os dias contados Depois de altas e baixas, o índice despencou mais de 11% no dia 24 de outubro de 1929 Logo na abertura do pregão A bolsa de Nova York não conseguiria se recuperar E na medida em que entrando aquele dinheiro, os espertalhões começaram a criar empresas novas Empresas boas, empresas ruins, empresas inexistentes E aquilo foi subindo até que chegou um momento Onde o fluxo de pessoas que vendia porque já tinha achado que tinha subido demais Ultrapassou o número de pessoas que entravam O crash foi o responsável pela grande depressão Quando a taxa de desemprego chegou a 30% nos Estados Unidos Empresas faliram e famílias foram à miséria Os efeitos foram sentidos no mundo todo Aqui no Brasil, a crise afetou o principal produto exportado, o café Os plantadores de café logo viram seus produtos caírem de preço Caírem de preço, caírem de preço Veio a Revolução de 30, Getúlio assumiu Mandou queimar café para diminuir a oferta Acabaram-se os balões do café E houve uma crise muito grande Que durou também durante todos os anos 30 A economia só voltaria a se recuperar com a Segunda Guerra Mundial Para o especialista, a principal lição que o mercado e os governos aprenderam com a crise Foi regulamentar o mercado E afastar o fantasma da quinta-feira negra Existe fiscalização tanto do Banco Central quanto da CVM Lá não havia CVM Que foi fundada só em 1984 E o Banco Central pouco ligou para a alta da bolsa Pelo contrário, até estimulou Permitiu que os bancos emprestassem mais dinheiro Para que uma pessoa, por exemplo, com mil dólares Pudesse comprar cinco mil dólares em ações E aí